Eu Quero Tchu Cheguei na balada doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o Tchu Tchá Tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou Em Minas explodiu Tocantins